Porto do Centro fica localizado na zona leste de Terezina, na região do Grande Satélite. O índice de violência é sempre assustador. Nos últimos meses, tem aumentado e muitos assaltos. Até a equipe do programa de saúde da família está sendo atacada. A agente de saúde, Socorro Veras, foi uma das vítimas. Ela foi assaltada em maio deste ano, inclusive acompanhada da filha. O rapaz passou pela agente e botou o revólver nela. Eu não parei nem a moto, eu ia subindo de moto e ele vinha descendo. Quando ele viu a gente, ele voltou e apareou com a gente. Botou a arma nela e fez ela entregar o celular. Nós andando, não foi preciso nem parar. E eles a pé? Ele de moto. De moto também? De moto. Ele na moto, apareou com a gente, botou a arma nela, eu andando na moto, só que devagar, né? Porque eu fiquei com medo, porque nesse mesmo dia... Em movimento ele assaltou. Em movimento ele assaltou, porque nesse mesmo dia tinha sido baleada uma moça bem aqui, nessa mesma rua, e por conta disso eu fiquei com medo também dele acertar a minha filha. A situação é tão difícil aqui no Porto do Centro, Zona Leste de Trezina, que alguns integrantes da equipe do programa de saúde da família já desistiram de atuar aqui nesta área. Tem um colega nosso que já desistiu do programa de saúde da família, tem uma colega que ela não... Tem determinada área que a gente não visita, em vez da gente fazer a visita, o pessoal que vem encontrar a gente, porque a gente não sente segurança de trabalhar na área. Essa mesma colega nossa, ela já foi assaltada duas vezes, foi carregada medicamento, porque a gente só anda... A gente já deixou até de andar com... Vocês não andam mais com medicamento? Não andam com medicamento, a gente não entrega mais medicamento em casa. A nossa equipe conseguiu encontrar outra gente que também não está visitando algumas residências por causa da violência. A população está vindo até vocês ou vocês não estão indo mesmo nessas residências? Algumas residências fica impossível ir até a residência, mas como a gente é referência na comunidade, eles vêm até a gente e aquelas que a gente pode, a gente sempre está indo. Então tem que reforçar a polícia também. Com certeza, porque por conta do mato, da falta de saneamento, fica mais vulnerável a violência, né? E a senhora vai continuar sendo a gente? Pretendo, né? Já estou acostumada na minha comunidade, gosto do que eu faço, mas para isso precisamos de segurança, né? Os moradores que também têm medo de represália confirmam essa realidade. O programa de saúde entra lá? Não. Por quê? Porque tem medo dos bandidos, dos ladrões. Lá é de difícil acesso? É, mais ou menos. E aí eles tomam de conta? É, não, não tomam de conta. É porque quando ela vem, ela vai por aqui, por dentro do mato. E aí ela tem medo. O presidente da Associação de Moradores, Luiz Moraes, já pediu reforço policial para o comandante da Polícia Militar. Ele se prontificou de mandar o policiamento para acompanhar os agentes de saúde no dia da visita, da consulta na área, sabe? Porque é oito micro-área aqui, o bairro Porto do Centro. É a Vila Firmino Filho, o Porto do Centro, a Vila Porto do Centro e o Mirante dos Morros. É, tá. É, tá.